Aonde será que esse portal me trouxe? Que energia maligna é essa? Essa floresta, eu reconheço, estou na vila dos orques. Humano estúbido, quem ousa entrar no território dos orques? É um MVP? Orque herói? Jutsu, troca de pele! Você se arrependerá de estar aqui. Orques, ataque! Não será tão fácil, virar tatame! Morra, um ano! Tarde demais! Jutsu, explosão de fogo! Palmas! Vassourinha! Zinha, mas eu gostava aqui, eu peço de um staff aqui. Felipe, número 2, Felipe de Guardião Royal. Ragnarok. Vou só pedir ao DJ, não bota muito alto agora, por favor. Participante número 2 está ok? Jurado, estudo ok? Jurado, estudo ok? Nina, ok? DJ, solta, solta. Mestre, uma horda de monstros liderados pelo terrível Eremis, invadiram o castelo. Droga! Loki, eu e a Gilda, protejam a sala do tesouro. Vá, eu irei segurá-los. Mas Mestre... Chega, não temos tempo para isso. Vocês não passarão. Eu não posso morrer aqui. Eremis, você irá cair. Habilidade de Vigor. Grand... Amigos, não morro. Deixa eu ir aí, foi emocionante. Foi. O terceiro é participante. O terceiro participante não está. Não? Para informar, é o David de Brook, One Piece. One Piece. Jurado, está ok? Oi? Ok. DJ, solta o som. Ei, Brook, por que você está escutando triste? É, meu cachorro. Eu estava pensando naquela época quando eu vivia. Um só festa e alegria. Até que chegaram aqueles putos e estragaram o corpo tudo. Ah, Brook. Mas fica assim. Agora você pertence atrás da tripulação. Sei que somos poucos, mas juntos somos fortes. E juntos cruzaremos essa grande linha Atrás desse grande tesouro chamado One Piece. Uhul! Está certo, Tchouper. Vamos, vamos, não perca tempo. Vamos juntos atrás desse grande tesouro chamado One Piece. É, é uma área que tenha bastante coisa interessante. Muito obrigado, Tchouper. Você ligou muito, Tchouper. Boa, Sop. Vou ficar aqui até sair. Vai ter que sair. Quase que foi na minha cara. Perdi uns 200 pontos. Foi na minha cara. O jurado está pedindo para avisar que o participante tem tempo de entrada e tempo de saída. Quem for demorar vai... Rafael, Tchêper. Sétimo participante, Rafael, Tchêper. DJ? O Tom? Não pode ir de direito. Não pode. Não pode ir de direito. Ah, não dá. Alô. É isso que a gente está pedindo para vocês olharem antes. Ele acabou de botar o CD de outra participante. Sim, capitão. Estou na escuta. O que está acontecendo? A missão falhou. Toda a equipe do Unicerte caiu. Encontrei uma base militar abandonada, mas está trancada. Vem ficar a base o mais rápido possível. Você é a última esperança da galáxia. Você não pode morrer. Avante firme, comandante. O portão já está se abrindo. Eu estou tentando, mas tem muitos deles. Estão ficando sem munição. Foi atingido. Depressa, capitão. Entre imediatamente. Não antes de se invigar a minha equipe. Não antes de se invigar a minha equipe. Não antes de se invigar a minha equipe. Na verdade, eu sou alquimista federal. Eu sou alquimista de aço. Como eu ia dizendo, hoje estou aqui porque eu sou encarregado pelos novos alquimistas. A principal ciência desse país é a alquimia. Entender, desfazer, organizar e reorganizar a matéria. Porém, eu só alterar completamente a estrutura da matéria, dentro das redes de troca equivalente, é claro. Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício. Ei, o que foi isso? Alfonso pode estar prestando de mim. Alfonso pode estar prestando de mim. Alfonso pode estar prestando de mim. É de uma vez atrás. Vários, na Coruru, de Marachalda. Gabriela, tudo ok? Um segundo. Senhor, meu Deus, que desejo de tua serra. A minha fala, observas a tua volta inteira. Você não acha que é uma amigna? Não pode ser. A sacerdotisa Mizuki, como se aproveita a tereira na natureza? Pode impedí-la. Pode tentar, sacerdotisa Mizuki, se quiser. Mas o seu destino, e o de toda a terra, já está no ar. A Bárbara tentou ser. Rafa, rafa, rafa. Você não tem chance contra mim. Vamos lá, vamos lá Quem quiser depois assistir os vídeos que estão aqui Vai estar no Cultura da Ação, tá? O Facebook é Cultura da Ação O YouTube é Cultura da Ação TV Ok? Ok? DJ, solta o som O que devemos fazer? Matar meu inimigo Quem devemos matar? Inuyasha, um meio yokai e seus aliados Então, o que devemos fazer? De hoje em diante, o Shishinitai cerca a Nara Eu rio, mostre-me o poder conquistável Derramar o sangue de mil vítimas O que ele acha? O seu desafio final será O Exército dos Sete Palmas para a equipe da produção Que dessa vez foi no horário certo O Toro, palmas para ele O Vivi Oi Quem é a participante que precisa de auxílio do microfone? A participante, Marcos Paulo, de Rinpozzo e Leia É a paixão Então entra novamente Huga Tenho motivos fortes para tomar de você Os seus fragmentos da joia de quatro almas Além de vingar meu irmão Gimpose Morro em batalha por você Preciso dos fragmentos para me botar Pão por isso Vou acabar com você, modista Não caiam mais nos seus truques Agora é a minha vez Está vendo o rio na sua frente? Eu espalhei óleo por toda a sua extensão Dê boas-vindas ao seu túmulo Rio de Chão Salma Vinícius, Duas Caras, Batman Cadê o Coringa? Podia fazer tudo junto Delinquentes Que logo cresceriam Se tornariam ladrões Assassinos e estuprad... O que você fez aquilo? É manter as pobres crianças Delinquentes Que logo cresceriam Se tornariam ladrões Assassinos e estuprad... Estupradores Quem sabe? Não é justo Só porque você é ruim Não quer dizer que os outros também sejam Não me torne o vilão dessa cena, Harvey Você também estava lá Você puxou o gatilho junto comigo Não se lembra do orfanato? Ou do hospital na semana anterior? Teve também os mendigos e as prostitutas E você adorou tudo aquilo Não é verdade? Mentira! Não! Não se culpe por isso, Harvey A moeda decidiu Eu me lembro da moeda Sim, Harvey A moeda As duas passas de uma justiça unipotente A justiça perfeita Apenas a obra do destino É um acaso Mas isso tem que acabar Assim não A moeda, Harvey Lance a moeda Finalmente acabou Não faça isso, Harvey Não faça isso, Harvey Emocionante A moeda de Lilith Era venenosa Batman Ah, meu corpo O que está acontecendo O que está acontecendo com ele? Estão ouvindo Esse lamento Desesperado De onde está vindo? Ah, são dessas pobres plantas Não se preocupem, minhas queridas Jotam Sentirá o meu perfume O perfume da era venenosa O que é isso? O que é isso?